Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, eu vou mostrar aqui uma latinha de chumbo que eu encontrei no meu estoque pessoal. Pode ver que a embalagem ainda tem um emblema antigo e dá pra se ver que quem é o inventor disso aí, JSB, é Jócea Feixócea e blum, sei lá, não sei como é que fala isso não. Bom, ele é um modelo Diabolos Act Jumbo Express calibre 5,5, contém 250 unidades por latinha e peosa 14,3 grains, é um chumbinho indicado para tiro de precisão. Ele é um chumbinho selecionado previamente, então você dificilmente vai achar um chumbo torto ou coisa parecida na latinha, então ele é pra pessoas muito exigente mesmo, ele é de cabeça arredondada. Muito obrigado, até a próxima.